Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac E hoje estou de volta com mais um episódio de Minecraft com o Big Mac Como bem se lembram Temos aqui uns inimigos muito manhosos E temos de tratar da saúde deles infelizmente Portanto eu preparei-me Eu tinha alguma pedra comigo E felizmente alguma madeira E portanto aproveitei para fazer Para cozer os pedaços de ouro que tinham Que foram suficientes para fazer a nossa espada dourada Que vai ser útil para matar este Escarraio Olha 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 foi escusado Paciência agora já temos uma connosco Caso seja preciso Vamos só então arranjar aqui uma maneira de descer lá para baixo Mas o que eu gostava de perguntar neste episódio Não vai ser bem a pergunta de dia Quer dizer de certa forma é Mas É então O que é que vocês gostariam de ver Nesta série de Minecraft Gostariam de ver outros modos Se sim Se gostariam de ver outros modos Deem sugestões para tal Se gostariam de ver Eu a domesticar mais animais Porque Quanto eu sei Dá para domesticar Tubarões Golfinhos Gatos Cabras Se não me engano Mas ainda não instalei A versão mais recente Portanto ainda não posso ter Cabras Que mais Que mais Que mais Que mais Construções Sei lá Gostariam de ver assim Sei lá Agora é difícil Uma casa maior Qualquer coisa Digam-me Digam-me nos comentários Mas entretanto Vamos lá então Continuar a nossa busca Por diamante Ali temos ouro Bem vou descer Porque não O que é que temos aqui deste lado Olha mais um Olas Foi inesperado Dois lobisomens Aqui mesmo Um aperto do outro Oi 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 Não 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 faças isso a mim Creeper Não Não sejas tão mau Ok Anda cá Estás feito Agora eu vou ter que matar Estes senhores Que se não Eles tramam-me E mal se transformarem Em Ei lá Epá O que é que eu fui encontrar aqui O que é que eu fui encontrar Voltei Ok Voltei Para vocês foi só um segundo Mas para mim foi um bocadinho mais do que isso O Minecraft estava a dar comigo em doido Que de repente começou a ter um break Infernal E eu tive de parar Que eu só gosto de dar o meu melhor Aqui nesta série E não gosto nada de lag E breaks E cenas do género Portanto Tive de parar Mas continuando O que é que eu estava a dizer Agora eu perdi-me Ah sim Vou ter tratado a saúde A estes Coitadinhos Eles não merecem Mas a verdade é que Se eles se transformarem de volta Acabam por me matar Portanto Peço desculpa Olha Até me deram ferramentas Oh Coitadinhos Até foram generosos Bem De qualquer das formas Oi 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 Que é isto Que é isto Que é isto Vamos então a este lado Oh Não 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 Isto não é bom Isto não é bom Ah Anda cá Tu também Anda cá Tu também Anda cá Tu também Eu acho que ouvi um creeper Acho que ele está atrás de mim Mas eu não vou olhar Eu Ah Foi só impressão minha O que é que temos aqui Nada Hmm Estou a ver que esta busca por diamante Está a ser um bocado mais difícil Do que eu estava à espera Mas eu não desisto Estamos em que nível 19 Pois Temos de ir um bocadinho mais para baixo Vamos então ali para aquele caminho Que eu encontrei ali Para o pé da lava E estou a ver uma data de ouro Mas O que é que temos Não ali era um beco sem saída Talvez por aqui Mais ouro Eu hei de minar isto tudo Oh Calminha aí Escoleta Anda cá Então Anda cá Estás com medo Desce-te aí Se és Bem tu não és homem Mas Ele assim não me consegue acertar Oi Ok Já foi E já estamos em nível 15 O que é que há para aqui Oi Oi Isto não é bom Bem é melhor comer um Não Vou comer um peixinho Isto é perigoso Isto é perigoso Eu estou com medo Que eu não quero morrer aqui Ah sim Vamos pôr estas cenas aqui Para o caso de Hum Oi Não 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 Vamos ver o que é que há aqui deste lado Eu entretanto já não sei o caminho de volta Para casa Mas pronto Olha O que é que se há de fazer Então O que é que se há de fazer Eu tenho aqui uma pá Porquê que eu não estou a usar Perguntam vocês Eu sei Ok Uh Uh Não Aqui não há nada Vamos lá então voltar Bolas para isto Bem Assim que eu encontrar qualquer Ah ok Esquece Eu ia parar isto Mas acho que não é preciso Oi Pois Os meus sentidos Oi Indicaram-me que havia qualquer coisa atrás de mim E não é que havia É lá Isto O que é que Olá Redstone Redstone Isto é bom Isto é bom Acho que Ah não Para cá se tenho Mas foi porque encontrei na dungeon Senão não tinha Ainda não tinha encontrado assim Redstone para minar O que significa Que estamos mesmo 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 Quase em nível de diamante E porquê que eu não tenho Dei encontrar nada Hum Uh Se alguém souber Por favor Dê-me sugestões também Para outra coisinha Que eu gostava muito De encontrar Que é lulas Que eu preciso de lulas Para fazer o meu tapete preto Em casa Que eu Há uns episódios atrás Disse que queria fazer um tapete preto E ainda quero Só que As lulas não Parece que não nascem Ok Olá O que é isto Creepy Não Esquece Mãe ideia Hum Bem Pessoal Assim que eu encontrar qualquer coisa Eu volto Que isto está muito Muito pouco produtivo Oh My God Oh Oh Meu Deus Oh Calma Big Mac Calma Big Mac Isto Bem Isto pode correr bem Mas também pode correr Muito mal Oh Não 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 Bem Tu não me assustas muito Get on Ok Bem Vamos a isto Não é Quer dizer Acima de tudo Eu sou um aventureiro Não é Mas que arraio Não Não Estou Não 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 Ok Vamos voltar Aqui Outro Aqui Não Não Por favor Não Por favor Deus Mas parece que sempre que ele baixava os braços eu levava sempre com um bocadinho de dano E decidi então ir em frente E dar-lhe com o máximo destinadas possíveis E não é que correu relativamente bem Ufa! 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 O que é que temos ali? Oh! Calma! Bem, não vou deitar tudo a perder não é? Mas bem, agora que já consegui um bocadinho de diamante Sei que não era bem o que eu estava à espera Estava à espera só de conseguir de outra forma Mas É diamante E portanto, acho que por hoje é suficiente O que eu agora queria fazer é Então Por a senhora Nuggets e o Chica procriarem Mas acho que vou ter que criar um estábulo próprio para a procriação deles Que aquele é demasiado grande e eles precisam de estar afastados Afastados não, juntos Muito pertinho um do outro Vamos ver só o que é que está aqui em cima Talvez haja aqui qualquer coisa de jeito E não é que afinal pôr isto em normal ajudou Ufa! 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 Agora os esqueletos não são nada Não, não, nada Não és nada Porquê que está ali? Ui, foi mesmo a última da hora Olha, agora fiquei sem coisas Bem Pessoal, ufa Ui Bem, já recuperei Porquê que estão aqui tochas? Pelo visto já andei aqui Não sei quando, mas já andei aqui Espero que isto não esteja muito escuro Vou tentar encontrar o meu caminho de volta à casa E assim que encontrar o meu caminho de volta à casa Eu acabo então O nosso episódio Olha Olha, fiz Até já Ui, 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 ui Acho que descobri o meu caminho de volta E descobri sim senhor Uou, espera aí Não, ah sim, sim, sim Agora estava confuso Que isto não parecia Oh Oh my god Porquê que eu fui para o normal? Ai Bem Não Oh Está ali um lobisomem Bem, acho que como nunca matei um Porquê não? Aproveitar Espero que isto esteja suficientemente Não Eu vou fazer mais tochas Sim, eu sou amiguinho Eu faço tochas para vocês Que eu sei que alguns não vêem muito bem Não sei bem porquê Oh, calma Não Não Foi fácil Realmente para derrotar Assim Lobisomens Basta Uma espada de ouro E está feito Mas entretanto Estão ali umas coisinhas Que eu também nunca tinha visto O que é que está ali também? É mais outro lobisomem É lá Tanto ogre Ah Enderman Fixe Olha Acabei por tornar isto Assim uma aventura na noite Mas não faz mal Vai na volta isto já É o episódio 10 Bora lá Anda cá Enderman Anda cá Anda cá Enderman Estás com medo É Bem é melhor Ok Tunga 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 Agora Como é que eu Ai Por favor Por favor Dá-me perla Dá-me perla Dá-me perla Yes Olha Espera aí Pronto Por favor Dá-me perla Ah Bolas Bem Ao menos já conseguimos uma Já foi bom Admito Que foi muito bom Vamos ontem voltar lá Para o coiso E desta vez Vamos ter que enfrentar Mais uns quantos ogres O que eu não estou nada Feliz por saber Olha este também Olha este Fracote Fracote Não Esqueletos é que eu evito Gostava de evitar Ah Surtudo Estão aqui com um episódio Super longo Mas eu agora quero Voltar para casa mesmo E aqui como podem ver Eu já eliminei isto tudo Que eu sou um bocadinho Pronto Não vou dizer nada Mas Aqui estão os nossos cavalinhos E vamos lá então voltar para casa Para o seguro da nossa casa Para a segurança E acabar este maravilhoso episódio Já temos E lá Bem Pessoal Espero que tenham adorado o vídeo Eu adorei fazê-lo E mais uma vez Deem sugestões Sobre o que querem ver Nos próximos episódios Desta série Minecraft Com o Big Mac Tchau E até à próxima Fiquem super bem